É isso aí, ó, o perrengue na obra, hein, olha aí, ó, gente, já estamos aqui já trabalhando, motosserra já tá aqui, vamos arrancar o tronco, aí, ó, ai, meu Deus, se o senhor pega aquele menino, conversar com aquele menino que me vendeu isso aí, meu Deus do céu, é isso aí, galera, aqui, ó, onde tá o nosso amigo Coleu, galera tá tomando um cafezinho aí, Deus preparou, nós já desenhamos no chão aqui o nosso, nossa ilha, né, a nossa ilha, a nossa ilha aí, olha lá o cooktop dela, Coleu, olha lá, já coloquei ali, a Lucelma quer essa metragem e é isso aí, gente, olha o tamanho do buraco aqui, olha aqui, olha isso, olha lá o tronco lá, que o meu amigão lá falou que nunca ia apodrecer, nunca, jamais, quero bater um papo com ele, quero bater um papo com ele pessoalmente, do tronco, foi uma nota esses troncos aí, mas passou, passou, né, tô brincando, né, a gente fala brincando, pessoal, passou, passou, né, tá bom o café aí, galera, bom o cafezinho aí, uma paradinha, onde eu trabalhava, falava assim, pessoal, coffee break, coffee break, coffee, café break parada, mas nós não sabíamos inglês na época, nós falamos assim, ó, paradinha para o coffee break, quer dizer, ela falava paradinha, paradinha para o café, entendeu, Coleu? É isso aí, bom café, galerinha, irmãos a obra, hein, aí gente, é isso aí, o dia começou, e se Deus quiser, Deus vai abençoar o dia nosso, né, olha lá, com certeza.